Dia 28 de outubro, BDA 3 anos, 8 trios confirmados, 2 duelos históricos, 2 lutas profissionais, 2 stand-ups, você não perde por esperar, show principal! Galera, confira no link abaixo todas as informações e se você quer ajudar, chega com a gente, tamo junto! Mas tem um respeito, a voz que você fala do Feijó, muita honra e muito prazer estar aqui mais uma vez, pela segunda vez, esse carinho é muito grato, sou muito grato por isso, eu to ligado, que hoje o bagulho vai ser de fuder mesmo, sacou? A vibe é nossa, o movimento é nosso do começo ao fim, tá ligado mano? Vamos transmitir essa energia aí pra ser recíproca mesmo, sacou? E vamos levantar poeira, que hoje o bagulho vai ser de verdade, demorou? Ai, 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 e teremos aqui também a participação do nosso irmão, o negão da reação diretamente da matéria do Tão, que uma salva de palmas pro meu irmão! Olá, gente, vocês me receberam aqui, o coração quase para, mano, sem negócio, papo reto aí, satisfação imensa tá aqui com você, rapaziada, tamo junto, eu não sou muito bom com palavras, não vou falar muito não, mas como? Me senti muito acolhido aqui, muito bem, brigadão, meu irmão! Ele fala nas expressões, galera, o Vigil vai pegar hoje! Puxa o pau quebra, puxa o pau quebra! Mas é isso aí, família, teremos uma noite especial hoje, tá? Edição de trap, gostaria de conversar com todo mundo que tá aqui hoje, mas principalmente o pessoal da telinha, tá? Olha a premiação hoje, através da Tsunami Energy Drink, 500 reais pro campeão, uma salva de palmas pro Tsunami, família, de verdade, velho! O campeão vai levar um dinheirinho pra casa pra ajudar! Teremos também outras premiações que eu vou mostrar daqui a pouquinho! O que eu queria conversar com todo mundo é o seguinte, essa edição de trap, família, é a edição de final de mês que a gente costuma fazer, que a gente sempre convida os MCs de fora, que é fazer um bagulho especial, e meu, a gente convidou todos os MCs que a galera pediu na internet, tá ligado? Se algum MC que vocês da internet pediram não está aqui, é porque ou ele não pôde vir, ou porque ele não quis vir, ou porque realmente não tinha condições de trazer, porque nós tentamos! Só que a galera não entende, mano, a molecada xinga a nós pra caramba, velho, a gente tá fazendo uma presa aqui pra todo mundo, tá ligado? Fazendo um bagulho real, e velho, eu só quero que vocês entendam isso, beleza, meus lindos? A gente tentou, se não estão aqui é porque não aconteceu, mas vai ter, porque hoje eu vou soltar a data oficial do nosso aniversário de 3 anos, tá joia? E o bagulho vai pegar fogo! Cadê os kits da capa, família? Vamos apresentar aqui a premiação também da capa Brasil, vocês percebem que o Tio Bob toda semana agora tá trajadão de capa, o Mano Feijão hoje tá trajadão de capa, o nosso cameraman Pedro hoje tá trajado de capa, o Mano Colosso também tá trajado de capa, A nossa DJ tá trajada de capa, a organização inteira, velho, muito obrigado, velho, porque também vai ter vários agasalhos pra gente premia hoje, e o kit de hoje é um kit agasalho e calça da capa, tá ligado? Original, o bagulho vai ser louco, tá ligado? Ó, vamos abrir aqui pra galera, só pra mostrar pra tudo inteira mesmo, tá ligado? Segura aqui pra nós, tá linda? Uma salva de palmas pra capa aí, família, sem maldade, velho. Pesado, pesado. Ó, o conjuntão. É isso aí, mano. Pra chegar no modelinho Trap Star, tá ligado, mano? Vai ganhar o kit e logo vai ficar como, tio? E, mano, temos também as meias mais chaves do Brasil, que são as meias da Storms, tá ligado? A Storms Brasil chegou com nós com as meias na canela, que todo mundo gosta, tá ligado? Mano, uma salva de palmas pra Storms Brasil, família. E teremos aí também uma barca de açaí pro campeão da noite, tá ligado? Através da One Point, essa inteira, eles completaram um ano e estão fechadão com a gente, então, mano, velho, a molecada sai arregada aqui na batalha da aldeia, mano. Isso, velho, graças a vocês, mano, que apoia o nosso corre, tá ligado? O nosso crescimento, a nossa visibilidade, fez chegar essas empresas, mano. São os empreendedores que estão fazendo acontecer, tá ligado? E, mano, uma salva de palmas pra todas essas empresas aí que estão fortalecendo a BDA, tá ligado? E o poder público tá conosco também, galera. A Coordenadoria da Juventude, a Secretaria da Juventude, esses dois anos de trabalho que a gente vem realizando, essa evolução que vocês vêem aí de equipamentos, de estrutura, é graças também à colaboração da Coordenadoria da Juventude junto com a Secretaria. Então, mano, uma salva de palmas aí pra eles também, mano, o que estão fazendo acontecer junto conosco. Muito obrigado. E, velho, agora, mano, é a parte que todo mundo queria saber, mano, o aniversário da BDA. Um momentinho que diz, abaixa o volume aí. É aquele momento de tensão agora, tá ligado, velho? Porque, mano, tamo correndo contra o tempo, porque o aniversário vai ser esse mês. Eita, porra. Oi? Hoje é dia de linda. Hoje é dia de linda. Oi? Hoje é dia de linda. É o seguinte, o aniversário vai ser esse mês, dia 28 de outubro, tá ligado? A última segunda-feira desse mês, das quatro horas da tarde até as onze e meia da noite pra todo mundo conseguir voltar pra casa. Teremos aonde? A localização do lado da Barra Funda, mano. Do lado. Pertinho da estação, mano. É menos de um quilômetro da estação. E o mais legal de tudo isso, galera, não é nem a localização e nem pá. É o que a gente vai fazer lá dentro, tá ligado, mano? Vai ser algo revolucionário pro cenário de batalhas de rimas, tá ligado, mano? Algo que, tipo, nós demoramos muito pra fazer. Pedimos desculpa pela demora dessa festa, mas é algo que a gente precisava dar um passo adiante, tá ligado? Porque se fosse pra fechar a casa de show, fazer algo dentro de uma casa de show, a gente faz tranquilamente. Mas a gente quer fazer algo a mais, tá ligado? Algo, tipo, surpreendente mesmo. E conseguimos uma parceria com a Future, tá ligado? Que hoje é uma das maiores companhias de MMA do mundo, tá ligado, velho? Que tá conosco nessa trajetória. Ela, juntamente com a BDA, vai fazer uma batalha dentro de um octógono, mano. O bagulho vai ser como? Uma salva de palmas aí pra Future também, tá ligado, mano? Que chegou a pesar agora, tá ligado? Muito obrigado aí. Velho, vai tá como? Aquela estrutura mágica, mano. A iluminação vai ser coisa de outro mundo. Conseguimos uma iluminação fantástica. Vai ter três telões no dia. O lugar é bem amplo, tá? Dá pra fazer um festival de música dentro do lugar. A gente vai fazer um espaço só pra praça de alimentação. Vai ter uma entrada foda. Vai ter um espaço pra camarim também e camarote ao mesmo tempo. Então, velho, vai ter uma área especial pra uso de bebida alcoólica, tá ligado? Vai ter apresentação de carteira pra conseguir beber lá dentro. Então, velho, vai ser bem regrado. Não vai ser bagunça. É um evento, galera, que a gente pede pra vocês nem levar mochila, tá ligado, mano? Porque não vai entrar com mochila. Se tiver que entrar com mochila, vai ter que guardar lá na chapelaria. E vai ter que pagar algum valor. Então, galera, não leve mochila. É um bagulho pra gente curtir. O que vai ter, família, no dia? Que é o que todo mundo quer saber. Serão oito trios dos melhores MCs da atualidade aí. Os mais requisitados. Os mais pedidos serão batalhas dentro do octógrafo com a entrada de música e o bagulho. Daquele jeito que você já sabe com o live pro Brasil inteiro também. Teremos duas lutas profissionais lá no dia também pro pau comer, tá ligado, velho? O bicho vai pegar porra da arinha e vai comer lá também no dia, tá? Só pra afirmar que também não vai acabar por aí. Teremos o fechamento da noite com um show especial de um artista renomado que a gente vai soltar tudo por esses dias aí. Galera, quem não segue a Batalha da Aldeia no Instagram, quem não se inscreveu no canal, se inscreve e fica por dentro e corre atrás, mano. Já vai ser esse mês. Galera, vai ser algo revolucionário, mano. Eu conto com todos vocês, mano. E, velho, gostaria de agradecer também a Black Canvas, que é a empresa que tá ajudando a gente também nessa festa, junto com a Future e todas as outras patrocinadoras que vão chegar com a gente. Uma salva de palmas aí, mano. De verdade. A gente tá correndo atrás desse bagulho, velho, o ano inteiro, velho. E, graças a Deus, caiu o melhor lugar na nossa mão. Caiu uma data foda, tá ligado, que vai ser tipo uma segunda-feira, feriado de funcionário público, tá ligado, mano? Então, velho, começa às quatro horas da tarde e acaba às onze e meia, mano, tá ligado? Então, velho, vai ter também a apresentação de DJ no dia. A gente vai também disponibilizar alguns outros shows que a gente vai divulgar. Muito obrigado, galera. Esse é o nosso salve sobre a batalha de trio de três anos da BDA, mano. Com a maior satisfação e a maior felicidade que eu venho anunciar pra vocês. Valeu, galera. Tamo junto. Tô com o cigarrinho na orelha, a taxa tá na garupa, nosso amigo de Crax, respeito o suco de fruta, o descolado do Trap.